É melhor você trabalhar em um barzinho fixo ou você ter rotatividade? Bom, isso aí depende, na minha opinião, depende. Por quê? Porque ter um barzinho fixo significa que você vai ter um cachê garantido ali para você pagar as suas contas, né? Então você tem uma previsibilidade de orçamento da sua vida. Isso daí é muito bom. Outra coisa que é muito boa é criar afinidade com o público. As pessoas vão te conhecendo, te seguem lá no Instagram, vão nesse lugar por sua causa se você estiver fazendo um trabalho muito bom, entendeu? Isso é muito importante. Fora que você crie um vínculo de amizade com as pessoas que trabalham na casa, se tudo estiver ok, né? E, além de tudo, você pode, se você é o músico oficial da casa, você pode já deixar alguns equipamentos lá, você pode já ter algumas facilidades, né? Fora que a própria casa, às vezes, pode divulgar o seu trabalho para os outros clientes dele, que podem vir a ser clientes seus, que podem te levar a eventos particulares, como churrasco, aniversário, casamento, batizado, enfim. Todos esses eventos que as pessoas costumam ter música ao vivo, pode levar para a sua casa. E nesse tipo de evento, geralmente, você cobra um valor a mais, porque você tem que levar um som, porque você vai ficar mais horas disponíveis, e aí você, e também por ser um evento único, né? E aí você acaba ganhando uma grana extra fazendo esse tipo de evento, tá? Então, essas são as vantagens de você ter uma casa fixa. A desvantagem de você ter uma casa fixa é que, quando você for convidado para tocar em outro lugar, para você conseguir tocar em outros lugares, você vai ter aquele compromisso que você não quer perder, porque você tem um salário, você tem todas essas vantagens que eu falei anteriormente. Então, você não vai conseguir. E aí o que você vai fazer? Você vai ficar revezando com outras pessoas. E aí você corre o risco daquele público, do teu contratante, gostar também do outro músico que for te substituir naquele dia. É um risco que você corre, tá? Porque a gente nunca sabe o que as pessoas gostam, né? Por mais que estejam curtindo o seu som, você não é dono daquilo. Você está naquele momento especial das pessoas. Então, você corre esse risco quando você pede a substituição. Agora, qual a vantagem de você tocar em várias casas de maneira aleatória? A vantagem é isso. Você tem o maior potencial de criar novos públicos, de ir a novos lugares. Inclusive, nesse lance de você tocar em lugares diferentes, as pessoas vão conhecendo e podem te levar ainda mais a eventos particulares. Outra coisa, os seguidores que você for ter nas redes sociais, principalmente o Instagram, que eu acredito que o músico tem que trabalhar bem, principalmente no Instagram, esses seguidores gostam de te acompanhar para saber onde você está. Então, eles viram uma espécie de fãs. Isso é muito interessante, tá? Agora, uma coisa que pode ser uma desvantagem é o quê? A imprevisibilidade de cachê. Por quê? Às vezes a casa paga um pouco mais, às vezes paga um pouco menos. E outra, nem todos os lugares pagam na mesma data. Tem lugar que paga no dia, tem lugar que paga depois. E isso pode ser uma coisa que pode te incomodar. Outra coisa é a logística. Você vai ter que ir, por exemplo, aqui na região que eu trabalho, eu tenho distâncias de 30, 40 quilômetros, 25. Então, você nunca tem uma previsibilidade de trânsito, de tal. Então, assim, você fica ali à mercê do acaso, né? Por exemplo, se tiver um acidente no meio de uma rua, de uma rodovia, você fica ali, preso ali. Você não tem como prever muito o caminho, enfim. No outro caso também, mas aqui é um pouco mais, porque são lugares mais aleatórios, tá bom? E você tem um vínculo um pouco menor com o público na casa, né? Você tem que ter o seu próprio público ou conquistar o público ali na hora. Então, a diferença seria isso. O que eu acho legal, juntar os dois mundos. Isso é sensacional, você ter os dois mundos. Você ter uma casa que você toca com frequência, não precisa ser toda semana. Pode ser a cada 15 dias, pode ser uma vez no mês, né? Porque tem gente que gosta da casa e também gosta de você e junta isso tudo. Entendeu? Isso é muito legal. Você ter uma casa dessa e você ter vários trabalhos, assim, aleatórios, para que você tenha uma previsibilidade de quanto vai ganhar e que você tenha a oportunidade de aumentar o seu público. Então, se você conseguir esse mundo aí, sei lá, uma vez na semana eu toco nessa casa, sei lá, toda quinta-feira, e você conseguir sexta e sábado estar rodando pela região, é o melhor dos mundos na minha experiência, na minha opinião. Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Ter uma casa fixa, tocar o tempo inteiro nessa casa, ou ter uma casa, ou ser variado, né? Você tocar em vários lugares, ou o melhor, que é o mix de tudo isso daí. Deixa nos comentários, se você não me segue ainda, me segue aqui, que a gente fala sobre música, o trabalho, o ofício de música, e outras artes de entretenimento, de como viver da música aqui nesse país muito louco que é o Brasil. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!